É o que? Chegar firme. É o que? Comprar. Dá tempo. Os picaretas... Os picaretas estão sem discurso. E os caras estão escrevendo lá pro canal. Nesse aqui. Isso aqui é botafoguense. Botafoguense, esse aqui. O bicho que pega o negócio não tá fácil, não. Eles estão escrevendo, os caras... Você tá passando pano. Nós temos que... Paulo Souza... Mandar o Paulo Souza embora. Tem que trazer o Jesus. Aí ele... Pô, mas ganhou de treino. Pronto e acabou. Não. Eu vou fazer uma geral aqui. Picaretas do YouTube. Fazer o canal.